Desculpe, uauê, eu não queria magoar você, foi ciúme sim, fiz greve de fome, guerrilhas motins, perdi a cabeça, esqueça, desculpe, uauê, eu não queria magoar você, foi ciúme sim, fiz greve de fome, guerrilhas motins, perdi a cabeça, esqueça. Da próxima vez eu me mando, que se dane meu jeito inseguro, nosso amor, com você vou roubar os anéis de Saturno. Desculpe, uauê, eu não queria magoar você, foi ciúme sim, fiz greve de fome, guerrilhas motins, perdi a cabeça, esqueça. Vai, Rafa, canta. Ele não canta, canta sim, foi ciúme sim, fiz greve de fome, guerrilhas motins, perdi a cabeça, esqueça. Da próxima vez eu me mando, que se dane meu jeito inseguro, nosso amor vale tanto, com você vou roubar os anéis de Saturno. Desculpe, uauê, eu não queria magoar você, foi ciúme sim, fiz greve de fome, mas eu não queria magoar você, foi ciúme sim, fiz greve de fome, mas eu não queria magoar você, foi ciúme sim, fiz greve de fome.